Fala, galera! Tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Primo Pobre e hoje eu quero dar uma aula completa sobre educação financeira, pessoal! Quero falar os pontos mais importantes e tudo aquilo que você não aprendeu na escola e deveria ter aprendido vai ser passado aqui, beleza, galera? Então fica ligado aí que vamos começar agora! Primeira coisa, pessoal, assista esse vídeo inteiro... Ah, Duda, 30 minutos? Cara, eu vou tentar falar para você tudo o que você deveria ter aprendido na sua vida desde que você nasceu até hoje em 30 minutos, então presta atenção em tudo que eu vou falar, beleza, galera? Eu quero te dar um panorama dos pontos mais importantes referentes à educação financeira. Educação financeira é o quê? Como lidar com o dinheiro, o que fazer com as suas finanças, como poupar, como você tem que gastar, qual é a sua meta de vida com relação ao dinheiro... Então é tudo isso. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que é assim, uma grande estupidez na nossa educação, na educação brasileira, é a gente ficar três anos no colegial primeiro, segundo, terceiro colegial aprendendo sobre química, física, biologia, sobre cápsion, elétron, cadeia de carbono, coisa que ninguém, de cada mil brasileiro, um vai usar isso na vida. E aí na hora do vamos ver que é finança, dinheiro nunca é ensinado e educação financeira é uma coisa que nos segue a vida toda. Tipo, até a nossa morte a gente vai ter que mexer com dinheiro e finanças. É muito mais importante, mas não, não aprendemos. Então a gente vai ter que correr atrás do atraso agora e eu vou falar pra vocês, galera, primeiro eu vou dividir em duas partes esse vídeo. Como aprender sobre educação financeira e depois eu vou dar a minha aula do que eu, o primo pobre, Eduardo Feldberg, entendo e vou compartilhar o que eu acho mais importante do assunto, tá bom? Primeiro ponto. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do universo pra saber lidar com dinheiro. Ah, Duda, mas eu não estudei contábeis. Eu também não. Ah, Duda, mas eu não estudei sei lá o quê, ciências financeiras. Eu também não. E eu te garanto, galera, que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo aí que tem muito mais conhecimento do que eu a respeito dessas coisas. Muito mais conhecimento sobre bolsa de valores, sobre mercado, sabe? Sobre variação e tudo, mas não interessa. Você não precisa ter formação nisso pra você saber lidar com dinheiro. Você só não pode ser burro. O ser burro tem a ver com o quê? Pô, eu sou burro... Não, não fazer burrice com o seu dinheiro. O resumo é esse, tá? Essa aula aqui vai ser padrão, primo, pobre. Eu não uso o termo complexo, eu não uso terminologia financeira, eu não uso nada que vai fazer com que nossa, olha o linguajar dele. Não, eu nem tenho esse linguajar. Tem cara que tem mestrado, doutorato, é o caramba 4 e não sabe lidar com dinheiro. Então é questão de aprender. Então vamos lá. Como que a gente aprende educação financeira? A primeira e principal forma pra mim é a gente aprende com a vida, tá bom? Você vai aprender com a vida, com o que você faz. Por exemplo, você, do jeito que você tá hoje, lidando com o dinheiro do jeito que você tá lidando hoje, tua vida tá melhorando, tá piorando ou tá a mesma coisa? Se tá a mesma coisa, Duda, tá 30 anos que eu ganho o mesmo salário, tenho as mesmas contas e as mesmas dívidas. Tem alguma coisa errada. Então o primeiro start que você tem que ter é, peraí, se não tá funcionando o dinheiro que eu tô fazendo, eu tenho que mudar. Será que você não percebeu que ficar fazendo dívida é uma porcaria? Será que você não percebeu ainda que ficar desesperado pra comprar coisa e pagar em 48 vezes só tá te afundando a desgraça? Será que você não aprendeu que ficar devendo pros outros é a pior coisa e que não te deixa dormir em paz? Então olha pra sua vida primeiro e vê, eu tô fazendo as coisas certas ou erradas. Eu tô mudando o meu nível de vida ou tá a mesma coisa, a mesma enhaca? E aprenda com seus erros. Tem um provérbio chinês que fala assim, os sábios aprendem com o erro dos outros, os tolos aprendem com os próprios erros e os idiotas não aprendem de jeito nenhum. Essa é a primeira coisa, olha pra tua vida e vê o que você tá fazendo de errado e aprenda com seus erros e acertos, tá? Segunda coisa, é aprender com cursos, galera, vendo vídeos. Nós hoje vivemos uma época que, cara, eu não sou tão velho, mas na minha época de escola não tinha nada de Google, Wikipedia, Youtube, meu sonho se tivesse isso. Tinha que fazer um trabalho, tinha que ir na biblioteca, ficar a tarde toda debruçada nos livros lá procurando nas estandes os negócios. Hoje em dia se aprende qualquer coisa na internet, então tem muito conteúdo. Prova disso é o meu canal. É um canal sobre economia, sobre finanças, sobre como acertar, sobre como fazer presepada com o nosso dinheiro e eu não tô nem aí se tem que ser no meu canal. Pode ir no meu canal, vai no Primo Pop, vai no Primo Rico, vai no Me Poupe, vai em qualquer canal, mas assista conteúdos que vão te ensinar a usar o dinheiro com mais sabedoria. Tem gente que fica o dia inteiro ouvindo sobre esporte. Se você pergunta pro cara qual que era a cor da cueca do goleiro do Guarani no campeonato de 71, o cara sabe. Mas não é melhor você pegar um pouco desse tempo que você gasta tanto ver no esporte e dedicar 10 minutos por dia pra você ver um videozinho sobre finanças, sobre economia, sobre investimentos, sobre alguma coisa. É questão de querer. Você quer ou não? Quanto tempo você passa vendo Big Brother, cara? Big Brother, mano! Vai fazer uma coisa útil com teu tempo, meu! Se você ler livros, cara, sobre pessoas ricas e milionárias, você vai ver que uma das primeiras características dessas pessoas é parar de assistir TV. Cara, vai estudar, mano! Para de ficar vendo lixo! E aí o próximo... Terceira forma. Livros, galera! Livros! Tá aqui, livros! Você não gosta de ler? Vai no YouTube ver o resumo dos livros. Aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo e a Mente Milionária, tudo isso aqui tem resumo lá no YouTube, mas eu te indico. Leia! Vale a pena ler! O meu primeiro método sobre mexer com dinheiro é o primeiro que eu falei pra vocês. Aprender com a vida. Só que agora eu tô tendo que ler mais pra saber o que passar pra vocês. Eu preciso aprender, cara! Primeiro que eu preciso aprender pra mim. Segundo que eu tenho que aprender pra vocês, que isso aqui é um canal de economia, eu vou ter que estudar, né, pra isso. Quantos livros você já leu sobre qualquer coisa? Ah, eu já li a coleção completa do Harry Potter com 12 mil páginas. Caramba, meu! Você não leu um livro de finanças com 100 páginas e não tô falando, ah, tem que ler livro pra caramba. Muitos livros de finanças são iguais. É tipo livro de relacionamento. Você pega aqueles livros lá, homem são de Marte, a mulher são de Vênus, homem cobra a mulher, povo, sei lá, esses livros aí. A maioria tem a mesma essência. Até nos exemplos são parecidos. Livro de finanças também, então vou falar, lê um só pelo menos. Outra coisa, beleza? Tenta andar com pessoas que também gostam disso, que querem ou que manjam de finanças. Não com palpiteiro. Tenta andar com gente que manja da coisa. Se você não tem amigo, é difícil você ter um amigo que manja pra caramba dessas coisas. Segue alguém, segue um canal, segue o canal... Por exemplo, tem o Gustavo Cerbasi lá que tem um canal no YouTube aí. O cara manja pra caramba, tem livro pra caramba. Segue o canal do cara, não precisa seguir o meu. Tô aqui pra divulgar meu canal. Tô aqui pra tentar fazer a tua vida financeira mudar, beleza? Assim como eu tenho tentado com a minha. Agora a segunda parte do vídeo. Essa primeira parte é como que eu corro atrás do atraso. Com essas coisas aí que eu falei. Agora eu quero dar as dicas que eu aprendi com a minha vida. Com os meus erros, com os meus acertos e os erros e acertos dos outros. Eu vou falar algumas coisas aqui, galera. Talvez você leia em algum livro algo totalmente diferente. Não tô preocupado. Não sou o dono da razão, o dono da verdade. Primeira coisa, controle financeiro. Você não é nada, você não é ninguém, você não presta pra nada, financeiramente falando, se você não sabe fazer o teu planejamento financeiro. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto sobra? Quanto você pode investir? Quanto é usando pra pagar a conta? Quanto você tem pra fazer um lazer, pra ir no cinema, pra viajar? Se você não sabe isso, você não tem condição nenhuma de ser uma pessoa que tenha um conhecimento financeiro do teu próprio dinheiro, eu tô falando. Não dá. Eu conheço gente, galera, que tipo, cai o salário, ele vai comprando, ele nem olha o saldo e o estrado da conta dele. Isso não existe, cara. Sabe? A conta tá 3 mil negativa e ele não tá nem sabendo. Aqui tá aparecendo um card que é um vídeo sobre planejamento financeiro. Vou deixar também no final do vídeo um link pra você ir lá. Eu criei uma planilha de graça, óbvio, nada aqui no meu canal é cobrado nunca, galera. Então tem uma planilha que tem todos os espaços pra você colocar tudo que você ganha. Vale refeição, vale alimentação, salário, Uber, dinheiro de manicure, qualquer coisa que você ganha dinheiro, você vai por lá e do outro lado todas as possíveis contas que você vai ter, apartamento, condomínio, água, luz, gás, supermercado, você vai botando e à medida que você vai botando ele vai te falando quanto tá sobrando. É fundamental, galera, você tem que ter um cenário, você tem que olhar pra tela e ver. Entra tanto, sai tanto, sobra tanto e tem que sobrar. Se não tá sobrando, tem alguma coisa coisa errada. Abre parênteses. Mas, Duda, eu sou pobre, eu tô desempregado, eu tenho sete filhos e não tenho... Então, tirar... Galera, isso aqui é uma aula de educação financeira. Se você já tá com a vida bem prejudicada, eu vou te dar algumas dicas aqui sobre como você tentar sair. Então não fica pensando, ah, você não sabe como é a minha vida. Cara, eu tô falando aqui conteúdo geral, tá bom? Pra todo mundo. você tem que saber e fazer o planejamento financeiro da tua vida e você tem que visualizar quanto entra, quanto sai, quanto sobra. Se não tá sobrando nada, você vai ter que tirar alguma coisa do quanto sai. Isso eu explico no vídeo que eu já apontei. Quando acabar esse você vai lá dar uma olhada. Segundo ponto, galera, crucial! Não faça dívidas! Não faça dívida! Como assim, Duda? Não compre nada se você não tem dinheiro! Ponto final! Olha que simples! Tá, eu sei que não é simples porque tem gente que tem muita despesa, tem oito filhos, tá desempregado e vai ter que tirar dinheiro pra comprar a comida e vai ter que fazer alguma coisa. Ok! Tô falando aqui pra um cenário regular, digamos assim, de uma pessoa que tá trabalhando e que não deve comprar coisa se você não tem dinheiro. brasileiro. Já falei em outro vídeo isso aqui. Brasileiro faz o contrário. Em vez de ele ajuntar, 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 ajuntar e comprar, ele compra e paga, 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 paga... paga, 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 paga... Mano, para! Não faz isso! Ajunta dinheiro e compra! Não, mas eu quero aquela TV, eu quero agora, eu vou comprar. Você tem quanto na conta? Não, eu tenho cem reais na conta. A TV é três mil, mas dá pra fazer em trinta vezes. Caramba, meu! Não compra! Você prefere ter uma TV e morrer endividado do que não ter dívida e ter uma TV menor? Quanto tempo na tua vida você viveu sem ter uma TV de 55 polegadas? Por que que agora você tá desesperado? Quanto tempo na tua vida você ficou sem aquela poltrona, aquele sofá da, sei lá, que loja? Precisa comprar agora? Não precisa! Junta dinheiro e compra quando você tiver o dinheiro! Para de fazer dívida! Pega, por exemplo, cartão de crédito. Todo mundo fala, não, cartão de crédito é muito bom, só é importante você saber usar. Ninguém sabe usar! Todo mundo fala isso, né? Mas aí o cara, pra que serve o cartão de crédito? Pra ele parcelar um monte de coisa que não precisaria parcelar se ele ajuntasse pra pagar. Não, cartão de crédito é uma maravilha! Eu compro um negócio de mil reais e pago em vinte e quatro vezes. Isso aí é maravilha pra quem? Você comprar um negócio que vai durar um mês e você vai continuar pagando por mais vinte e três meses, uma coisa que durou um mês! Então esse é o segundo ponto aqui. Não faça dívida. Agora, Duda, eu já tenho dívida. Duda, quite suas dívidas. É... Tá junto, dentro do segundo tópico aqui que eu vou falar. Quite suas dívidas. Não tem mais nada pra você fazer nesse mundo, financeiramente falando, mais importante do que quitar suas dívidas. Ah, Duda, mas eu tô pensando em investir em criptomoedas. Você tem dívida? Então não rela em criptomoedas, meu filho! Ah, Duda, eu tô com umas dívidas lá, mas eu tô vendo aqui que agora tem um negócio aqui do tesouro... Ah, eu vi aqui que vai ter o CDB, o CDI, o CDO, o CDA... Não, não tem! Não tem! Se você tem dívida, a prioridade é quite suas dívidas e só depois você vai fazer alguma coisa diferente com teu dinheiro que não seja usá-lo pra quitar o que você deve. Vai no Serasa, vai no Feirão, vai na Casas Bahia e renegocia, mas você não pode ter dívidas. E por que eu tô falando isso? Porque brasileiro tá acostumado com isso. A gente vê propaganda e as propagandas são cada dia mais idiotas. Ah, olha só essa máquina de lavar! Você vai poder parcelar em 60 vezes! 5 anos pagando uma máquina de lavar! Mas aí brasileiro olha e fala... Cara, que da hora, meu! 60! Mano, não tem que achar da hora! Você fala... Mano, que loucura! Ou então você vê a propaganda, tinha uma propaganda da Casas Bahia, o Arceira Marabrace, e o cara falava... Ah, compre agora essa bela geladeira e vai passar o Natal, vai passar o Carnaval, vai passar a festa junina e você só começa a pagar em agosto! Caramba, meu! Se você não sabe como tá a tua vida hoje direito, como é que você vai saber como tá a tua vida em agosto pra você começar a pagar um negócio? Não faça isso! Faça um raciocínio reverso! Junta, 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 junta e paga! Porque fazendo isso você vai conseguir pagar à vista, vai ter desconto, não vai dever pra ninguém e vai ficar tranquilo sabendo que se tudo der errado você não deve nada pra ninguém! gente que tá cheia de dívida não consegue dormir em paz porque pensa, meu, se der ruim eu tô lascado! Não faça dívida e se você já fez, quite suas dívidas! Terceiro ponto, reserva de emergência! O que é reserva de emergência? Esse vídeo aqui que tá aparecendo eu já falei sobre isso, tá bom? Assista, o vídeo bombou, bem legal! Reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter guardado só pra mexer em último caso, em caso de que tudo deu errado, Duda, minha casa pegou fogo, cara! Aí você vai pegar aquele dinheiro. Não é um dinheiro que você vai deixar lá pra hummm, hoje deu vontade de comer no coco bambu, vou pegar! Não, não pega! Não pode pegar esse dinheiro pra nada! Ai, bem que a gente podia fazer aquele bate e volta em Campos do Jordão! Não, não pode! Esse dinheiro não é pra viajar, não é pra comer, não é pra comprar nada, esse dinheiro é um dinheiro que vai ficar lá pra se der ruim você não ter que se endividar! Exemplo! Você vive ali no limite, você ganha mil e gasta mil. Se quebra o teu carro, você vai fazer o quê? Vou ter que ir lá no mecânico e vou ter que parcelar em trinta vezes! Ferro! Porque aí você já quebrou a segunda regra, que é não fazer dívida! O nome é reserva de emergência! Viajar não é uma emergência! Desgraça é uma emergência! Entendeu? Então é um dinheiro que você vai estar lá. Quanto que é reserva de emergência? A regra é mais ou menos assim. Quanto é o seu custo? Soma quanto você gasta de casa, mercado, água, luz e sei lá, plano de saúde, por exemplo. Dois mil por mês, que é o necessário pra gente sobreviver. Multiplica por seis. Seis meses. Então vai ser doze mil. Nossa, Duda, você tá louco! O que eu vou conseguir? É o que todo especialista fala, é o que toda pessoa inteligente financeiramente fala. Qualquer canal que você for, cara, qualquer milionário que você ouvir vai falar que a primeira coisa que tem é reserva de emergência, não tem como. Tudo bem, Duda, mas eu não consigo ter doze mil. Vai jantando. Ah, Duda, eu consegui quatro mil. Maravilha, já ajuda. O ideal é ser seis meses o teu custo. Se você tiver dois, três mil, já é uma grana que se der ruim você já não vai ter que se endividar pra pagar. Esses são os três primeiros pontos e os mais importantes da nossa lista. A partir desse momento você vai começar a investir dinheiro. Poupar. Lembra que a reserva de emergência não é a poupança, não é a grana que você tá acumulando pra ter uma grana boa guardada. Não, não, é a reserva de emergência. Depois que você tem a reserva de emergência, a partir desse momento você vai começar a montar o seu, aí sim, sua grana, você vai começar a investir, você pode investir em ações, você pode investir no Tesouro Direto, na poupança, criptomoedas, enfim... E lembra que, ó, você não pode gastar o que você ganha. Tem que pegar o que você ganha, investir uma parte e gastar o resto. Porque se você ganha mil e gasta mil, tua vida vai ficar sempre igual. Se você ganha dez mil e gasta dez mil, tua grana vai ficar sempre igual. E isso é um erro muito comum de muita gente. O quê? Ah, se eu ganho dois mil eu vou viver como quem ganha dois mil. Aí o cara que começa a ganhar quatro mil, ele começa a viver como alguém que ganha quatro mil. Não é fácil você continuar vivendo como quem ganha dois mil e ter dois mil a mais pra você ajuntar na na poupança ou no Tesouro ou onde você quiser pra você começar a montar seu din-din, cara, pra você ter tua grana, sabe? Mas não. A pessoa ganha mil, gasta mil. Ganha três mil, gasta três mil. Você não pode pensar nunca assim... Eu vou gastar e se sobrar eu invisto. Não, não, jamais você pode ter esse tipo de pensamento. Você tem que pensar assim... Eu vou investir e o que sobrar eu gasto. Pode ser cinquenta reais por mês, mas alguma coisa você tem que jogar lá no teu investimento todo mês. Ah, mas Duda, cinquenta conto? É cinquenta conto. É alguma coisa, porque senão você vai gastar tudo e só vai investir se sobrar. Pensa ao contrário. Você tem que botar lá alguma coisa, entende? Porque senão seu dinheiro é só passivo. O que é passivo, né? Já deve ter ouvido falar disso, né? O ativo e o passivo. Ativo é quando você compra você compra algo ou você investe algo que vai te render, vai te fazer enriquecer. Passivo é quando você joga e é um dinheiro que não vai voltar mais. Então ficar pagando conta é passivo. Ficar indo no restaurante? Passivo. Você tá jogando e é um dinheiro que não volta. Você botar sem conto, na poupança que seja, já é um ativo. Por quê? Porque lá vai ter um lucro, vai ter um rendimento. Você tá usando o teu dinheiro de forma que o teu dinheiro começa a te dar um retorno. A maioria das pessoas só tem passivo. Ela ganha dois mil. Mil pra pagar uma conta, quinhentos pra pagar outra, duzentos pra ir no restaurante, não sei quanto... Acabou os dois mil e ela não juntou nada aquele mês. Pensa que você primeiro tem que investir e com o que sobrar você vai gastar pra pagar suas contas. E aí... Ah, mas Duda, como é que eu faço? Reduz seu nível de vida. Ah, mas eu tenho que ter Nutella. Eu tenho que ter o Netflix 8K com 20 canais e pessoas assistindo... Precisa? Ver o que você tem ali que é supérfluo, que não é extremamente necessário. É melhor você tirar isso e ajuntar do que ficar tendo essa vida de rei, mas nunca sair da pobreza e só ostentar uma vida de rei quando na verdade você é pobre, né? Veja o que mais você pode fazer pra te dar renda extra. Pensa assim... Não, eu tenho um trabalho, eu ganho três mil e gasto três mil. Então a vida não vai mudar nunca. O que mais você pode fazer pra ganhar grana, ganhar dinheiro? Eu vou gravar um vídeo em breve sobre isso. Fontes de renda alternativa. Pensa, galera, sabe que tem muita coisa. Vender alguma coisa, fazer Uber, fazer faxina, fazer manicure, vender coisa de crochê, vender revistinha da Avon, os negócios da Avon, Jequiti... O que mais você pode fazer pra ser uma entrada a mais? Eu gravei um vídeo que tá aparecendo aqui em cima falando sobre isso. Eu não sou um cara rico, eu sou um pessoal normal... Já falei aqui no canal. Moro num apartamento de 200 mil reais, tenho um carro no ano 2010... Então é normal. Só que eu vivo bem, eu não tenho dívida nenhuma, eu e minha esposa fazemos o que a gente quer, a gente viaja sempre que a gente quer e vou investindo, tá? Meu dinheiro lá. O que sobra eu não vou gastar como idiotice. Eu tô investindo porque um dia eu... O sonho da minha esposa é morar numa casa grande que tem um quintal enorme e piscina. Vamos trabalhar pra isso, então eu tô ajuntando. Só que o que eu faço? Só o dinheiro do meu trabalho não dá. Então eu tenho o meu trabalho, eu tenho o canal de música, tenho o canal Primo Pobre, eu tenho uma banda de músicos pra casamento, eu faço o site, eu faço vídeos... Esses dias mesmo eu fui gravar um vídeo lá e um cara tá querendo gravar um curso. Eu tô lá, faço a filmagem, edito pra ele e faço um monte de coisa. Então o que mais você pode fazer pra te dar uma grana? Dou aula particular de música, de violão... Ah, mas eu não sei fazer nada. Caramba, meu! Vai aprender alguma coisa, pô! No YouTube, cara, eu não sei nada de elétrica. Em uma semana pelo YouTube eu consigo virar eletricista na semana que vem, meu! Sabe? Vendo ali uns negócios de elétrica e pedindo ajuda pra algum eletricista. Todo mundo conhece. Aprenda a ser eletricista e vai fazer uns bicos. Mas não é que tem que ser eletricista, é que eu tô te dando um exemplo no sentido de que, meu, tem muita coisa que dá pra você aprender pra você fazer. Ah, mas eu não sei fazer manicure... Aprende, pô! Minha esposa, ó aqui, ó. Ó, minha esposa aprendeu a fazer crochê, cara, e tá ganhando uma grana, tá vendendo isso aqui. Agora não, eu não quero fazer nada. Então fica aí nessa vida podre aí, meu, só ganhando o mesmo dinheiro e recebendo o mesmo dinheiro. Vai fazer outra coisa pra te dar uma grana a mais. Por exemplo, você já viu falar do canal Me Poupe, da Natália Arcuri? É o maior canal de finanças do mundo. Eles têm, você já tá vendo lá, um e-book sobre formas de ganhar dinheiro. Vou até deixar aqui na descrição o link pra você tentar baixar isso aí. É um e-book de graça, você só faz o cadastro lá embaixo o negócio, com várias ideias sobre como você conseguir uma renda extra e muitas delas sem sair de casa. Você pode fazer esse serviço aí de casa mexendo só pelo celular às vezes. Então tem muita forma de ganhar dinheiro hoje em dia. E eu vou te falar outra coisa. Tenta fazer algo que seja teu. Não, tipo assim, um bico que, ah, vou fazer outro trabalho que vou ter um chefe. Tenta fazer uma coisa como autônomo, sabe? Eu vou montar o meu negócio. Esse é o primeiro... Todo cara que virou empresário, que montou coisa que deu certo, sabe? Montou o negócio dele. Olha o Silvio Santos. O cara era camelô, mano. Hoje ele é só dono do SBT, né? Então tenta montar seu próprio negócio, seja o que for. Próxima dica, galera. Monte o seu patrimônio. Existem basicamente três tipos de bens, vai. Bens duráveis. É uma casa, um carro, uma câmera de filmadora, sei lá, coisas que duram bastante tempo. Bens semi duráveis. São coisas que duram pouco tempo, tipo uma roupa, um chinelo, um perfume, tá? Que acaba rápido. Tipo seis meses, um ano, sei lá. E bens não duráveis são coisas que são pra consumo imediato e acabou. Tipo um sorvete. Ah, vou pegar aqui um sorvete. Bem não durável. Vai durar trinta, um minuto, dois minutos e acabou. Eu vou ali no restaurante comer comida japonesa. Bem não durável. Você vai comer, vai se satisfazer, vai curtir, mas acabou. É um dinheiro que não volta mais. Só fica a experiência de ter comido num restaurante caro. Invista mais em coisas que vão se tornar seu patrimônio. Por exemplo, olhando aqui em casa, eu tenho aquela câmera, eu tenho essa câmera, eu tenho aquele tripé com aquele refletor, eu tenho essa poltrona, eu tenho vários violões pra aula de música que eu dou também aqui no YouTube. Se eu precisar de grana ou se eu ficar desempregado e tiver que pagar conta, eu posso vender essa câmera, posso vender essa, posso vender meus violões, posso vender essa poltrona... Você tem o que pra vender? Tem gente que chega, sabe, tem trinta, quarenta, cinquenta anos... Não tem nada! O cara tá em todas as baladas possíveis toda semana. Todos sabem que ele tá lá na balada. Uhuh! Não tem nada que possa lhe fazer, se transformar em dinheiro se precisar. Você tem casa, você tem carro, você tem algum bem, alguma coisa que valha mais de sei lá, quinhentos contos, mil reais pelo menos? Olha se você não tá gastando seu dinheiro só com coisa besta. Se você vai casar hoje, o que você vai levar pro teu casamento? Você não tem nada, sabe? Se eu já não tenho idade pra já ter algum patrimôniozinho, pelo menos, pra falar, olha, eu tô casando mas pelo menos eu já tenho um carro, meu marido também tem um carro, então a gente já pode vender um carro e já tem uma grana porque a gente pode ficar com um carro só. Mas se um não tem nada e o outro também não tem nada, vai começar do zero sendo que você tem vinte, trinta, quarenta anos. Próxima dica... Dica não, ensinamento, princípio, sei lá o que que é isso. Esse é muito importante, galera, muito. Para de ficar botando a culpa nos outros, cara. Para de ficar... Ah, mas eu sou pobre porque esse país é não sei o que lá. Ah, mas eu sou pobre porque eu não estudei em escola particular. Para, para com isso. Tem gente que tá milionária que nem terceira série fez, meu. Ah, mas é porque eu não tenho condição, porque eu não consigo. Ah, não dá porque eu sou burro mesmo, eu sou burro e não sei o que lá. Ah, mas para mim não dá porque eu nasci pobre e meus pais eram pobres. Para de ficar falando isso, cara. Para de ficar inventando desculpa. Justificando porque que você é pobre. Justificando... Ah, se eu morasse num outro país... Cara, eu te garanto, te garanto com cem por cento de certeza que se você continuar com isso você vai morrer pobre, seco, miserável. Porque não vai mudar nada reclamar. Reclamar nunca mudou nada. A atitude que muda. Isso aqui parece papo de coach, né? Eu nem gosto daqueles livros de autoajuda, aqueles negócios... Mas é verdade. Tem gente que só fica reclamando. Eu amo aquela frase que eu falei aqui no canal. pessoal. Quem é bom para arranjar desculpa não é bom para mais nada. Se você é desse tipo que fica se vitimizando... Ah, meu Deus doido. Pessimista. Ah, mas isso nunca vai dar certo. Negativista. Ah, mas eu já tentei três vezes, não deu certo. A vida é miserável para mim mesmo. É isso que tem para hoje. Não é. Muda. Sai dessa uruca aí, meus. É irritante andar com gente que fica tentando... Sabe, sempre a culpa é dos outros. Ah, mas o Bolsonaro? Ah, o Paulo Guedes? Ah, o Lula? Ah, é, mano. Faz alguma coisa, sabe? Tá num país que não é mil maravilhas? Vai fazer o quê? A gente tá aqui? Você pode ir para os Estados Unidos? Não pode? Então você vai ficar aqui. Então você vai continuar reclamando ou vai começar a fazer alguma coisa? Tem uma frase... Não lembro se é do Bill Gates. Acho que é o Bill Gates que falou isso. Você não escolhe nascer pobre, mas você pode escolher morrer pobre. Ou seja, você pode escolher... Pera aí, eu nasci pobre, nasci lascado, nunca tive nada, estudei escola pública a vida toda. Eu também estudei escola pública a vida toda. Mas eu vou mudar esse cenário. Eu vou fazer alguma coisa e eu e a minha família vamos viver melhor. Próxima dica. A melhor fonte de renda ainda é o trabalho. Tá bom? É trabalhar, trabalha, trabalha. Tenha fontes de renda. Depois você vai poder fazer investimento? Vai. Só que lembra que trabalhar é... O trabalho enobrece o homem e enriquece também, tá? E toma cuidado com esse negócio de dinheiro fácil. Sabe aqueles vídeos bestas da internet? Que o cara mostra um maço de mil notas de cem reais. Olha o que eu fiz hoje! É mentira, tá? É mentira. Não seja seduzido por esse tipo de vídeo besta. Tipo, dinheiro que você não precisa aprender. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero saber como. Não, tá errado. Você precisa, cara. Você precisa aprender, sim. Você precisa entender o processo. Por exemplo, day trade. Esses dias uns amigos meus falaram... Ah, Duda, você tem que entrar nesse day trade. Enquanto eu não entender isso aí, eu não vou entrar. Mas o que a maioria das pessoas quer é o quê? É ganhar dinheiro sem ter que entender. Não, não. Eu não quero estudar. Eu não quero aprender isso aí não, mas eu quero ganhar dinheiro. Você tem uma grande chance de estar errado esse negócio aí, tá? Próxima dica. Estude. Tá bom? Eu não me lembro se é... Eu acho que é nesse livro aqui, que é o Segredos da Mente Milionária, que esse autor aqui, ele fala o quê? Que rico sempre pensa, eu tenho muito o que aprender ainda. Pobre sempre pensa, eu já sei o que eu preciso saber. Ai meu filho, vai estudar, vai, estuda mais, aprende, entender sobre investimento, entender como funciona a bolsa, entender sobre criptomoeda, entender se é melhor deixar teu dinheiro numa poupança ou num tesouro direto. Vai procurar conhecimento, você não precisa fazer uma faculdade, você só precisa assistir alguns vídeos. Hoje, se você chegou até aqui, estamos finalizando já. Parabéns, cara. Você gastou sei lá quanto tempo deu, meia hora, quarenta minutos? Parabéns! Você deu um passo, peraí. Eu preciso mudar de vida, então eu vou estudar sobre educação financeira. Corre atrás! Beleza, galera, espero que vocês tenham gostado. Vou botar aí na tela o resumo, né? São coisas essenciais para a sua vida, para que você se dê bem, para que você mude de vida e, volta a dizer, não estou nem aí se você vai ver aqui o meu canal ou se vai para outro canal, só quero que você não se lasque na vida só se prejudicando e perdendo teu dinheiro. A gente sabe como é custoso, como a gente se esforça para ganhar nossa graninha. Agora, se matar o mês todo para jogar o dinheiro fora, é besteira, isso você não pode fazer. Segue a gente nas redes sociais aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, familiares, porque pode ajudar. E se você quiser e puder, dá uma olhada aí nesses outros vídeos que estão aparecendo na tela. E sábado que vem estamos de volta, todo sábado às nove da manhã. Valeu, galera! Deus abençoe! Um abraço! Falou! Tchau, tchau!